Estamos aqui no camarim de Filipe Amorim, um show muito aguardado, especialmente pela juventude de Caicó. E aqui eu quero entregar os produtos de Caicó, Filipe, os biscoitos, aqui tá Caicó um dos celeiros de boné, de produção de boné do Brasil, e aqui tá o boné da Fecha de Santana. Obrigado. E eu quero dizer que esse público aí tá ali aguardando. Tô muito feliz de estar aqui em Caicó, acho que já tô com essa festa, acho que foi um ano retrasado, se eu não me engano. Tá de volta aqui esse ano pra mim, é importantíssimo demais, Caicó, a galera, a energia é maravilhosa, Rio Grande do Norte, né? Então tô muito feliz, obrigado pelo convite, viu? Tamo junto. E eu espero convidar pra outros eventos. Tô aqui trabalhando, acho que Filipe, uma boa pedida pro carnaval, não é não, galera? Bora simbora.